Oi meninas, olha eu aqui de novo, hoje eu vim dar aqui uma dica pra vocês. Eu queria tanto comprar aquele botão de pressão, né, esse botãozinho aqui, ó. Esse sapatinho já tem no canal, é o sapatinho Carla, tá bom? Tem ele já no tamanho 9, 10 centímetros, ele é o sapatinho que eu uso pra tá fazendo teste. E eu queria tanto comprar aquele botão de pressão pra tá colocando, aonde, Yara? Nos prendedores de chupeta, tá? Eu ensinei costurando, ensinei também pra pôr velcro, mas eu queria colocar esse botãozinho aqui, que é lindinho, né, o de pressão. Esse prendedor de chupeta também já tem aqui no canal, esse aqui eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra você. Meninas, pôr no sapatinho botão de pressão fica legal? Fica, porém, a mamãe não tem uma opção de regular aqui no calcanhar, né? Então, no botão de pérola ou botão de camisa, ela pode regular, colocar mais folgado, mais apertado e assim vai. Já no botão de pressão, não, ela tem que colocar aqui onde você colocou e pronto. Isso eu não acho muito legal, porque a perna do bebê geralmente é bem fininha, mas tem uns bebês que tem as perninhas bem grossinhas, né? Então, aí eu comprei, só que pra pôr o botão de pressão tem aquela máquina, né? Andei pesquisando aí na internet, tem umas artesãs que batem aí com um martelo, um prego, um parafuso. Só que eu fui fazer o teste, acontece que quando eu tava batendo, não sei se é a minha delicadeza, quebrou esse pininho aqui, ó. Que é o que tem que amassar no botão de pressão. E aí eu falei, caraca, comprei um monte, comprei um pacotinho e agora eu vou ficar com esse pacotinho, né? Tive uma brilhante ideia de derreter esse negócio. Derreter, Iara? Como assim? Derreter, meninas. Derreter com o que eu tenho em casa, eu tenho que improvisar, porque eu não vou comprar uma máquina só pra apertar isso aqui, que eu vou colocar de vez em quando quando a cliente querer um prendedor e tal, né? E aí, meninas, eu tive essa brilhante ideia de derreter aqui. Tá? Eu vou ligar o flash aqui do meu celular pra vocês verem melhor. Pronto, liguei aqui, não reparem minhas unhas, não reparem minha mão. Ó, eu acho que vai conseguir ver aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Derreti. E esse outro aqui também, deixa eu ver aqui se eu consigo tirar o foco. Tirei, olha lá. Tá vendo, ó? Derreti aqui, ó. Esse negócio com o biquinho de ferro quente. Fiz o teste aqui de vários jeitos, né, menina? Puxei. Aqui tá saindo, porque era onde tava o negócio do botão. Puxei tudo aqui. Gente, pra te soltar, eu tive que morder aqui e arrancar. Creio eu que a mamãe não vai morder isso aqui, né? Ela vai puxar e vai abrir. Aqui é difícil, porque aqui é pontos altos, né? Mas no ponto baixo vai ficar melhor pra tá puxando. Ó. Ó. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz aqui. Vou ficar com o flash ligado. Ferro de solda, meninas. Pra quem não sabe o que é o ferro de solda. Eu tô com todo cuidado do mundo, porque o meu tá quente. É isso aqui, ó. É um ferro de solda. Esse trem aqui. Aí, ó, o meu vem isso aqui escrito, né? Que ele é 110. E tem esse 60 aqui, que é um C, é um W. E você liga na tomada, você tem que ficar mega quente. É o mesmo que eu corte o saquinho de TNT, essas coisas aqui. Então, vou deixar ele aqui embaixo. Que cuidado pra não se queimar, meninas. Todos cuidados, é pouco ainda. Tá ali embaixo. Então, aqui, ó, eu coloquei aquele botão de pressão. Porém, eu arranquei. Pra tá vindo aqui ensinar pra vocês. Quando vocês comprarem o botão de pressão, vai vir assim, um pacotinho. Meu veio, um pacotinho que se trouxe pontudo. Um pacotinho desse, que a roelinha aqui do meio é menorzinha. E esse outro, que a roelinha é maior. A roelinha que eu falo é esse círculo dentro dele, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí, esse botão, ele tem aqui... Deixa eu pegar a régua pra mostrar pra vocês aqui. Tô trompando em tudo aqui, mas é normal, tá, meninas? Esse botão de pressão, ele tem aproximadamente aqui, ó. Um centímetro, tá vendo? Ó, um centímetro. Tá? É esse botão aqui, eu comprei. E aí, eu queria pra ficar bonitinho, né? Então, assim, meninas. A ordem aqui, não altera, eu sei qual que é esse ditado, mas é a mesma coisa. Mas o menorzinho, geralmente, fica na parte... Assim que a gente vê quando a gente compra alguma roupinha de bebê, né? O menorzinho fica aqui. Meninas, vocês não sabem, eu larguei o troço em cima do negócio de papelão. Começou a pegar fogo no trem aqui. Misericórdia, peraí, já volto. Eu tô falando aqui, né, meninas, que todo cuidado é pouco e o trem ali tava pegando fogo em cima da caixa de papelão. Então, vamos lá. Ó, o que eu tava falando. Esse que tem a... O que tá escrito nele aqui que eu tô tentando ler? Ah, não tá escrito nada, não. Tá escrito Ritas de... Ritas do Brasil. Uma coisa assim. Ah, achei que era alguma coisa falando tamanho, nada, nada. O menorzinho fica aqui e, geralmente, o maior fica na onde a gente puxa, né? Então, vai ser assim que eu vou pôr. Então, vamos lá. Aqui não tem muito segredo, é aquele mesmo... Mesma distância pra tá colocando a chupeta. Então, eu vou colocar primeiro nessa ponta aqui, né? O maior... O espinhozinho passa aqui por fora, ó. Esse aqui é pro lado de fora do prendedor, né? Que vai ficar aquele botãozinho branquinho, bonitinho. E aí, o maiorzão vai ficar aqui dentro. Ó, assim. Então, eu vou tirar aqui pra não sair do foco. Vou puxar o zoom pra vocês verem bem como é que eu vou fazer, né? E vou pegar, vou colocar aqui, ó. Apertar assim, bem. Vou apertar com as duas pontas do dedo aqui, bem, bem, bem isso aqui, ó. Apertar bem assim. Vou pegar o ferro de solda. Com todo cuidado aqui, meninas. Pra você... Epa! Ih, vai derreter meu celular. Já trompei aqui na capinha. Pera aí, que eu tô me achando aqui ainda. Aí. Vou segurar aqui vocês... Gente do céu, se eu queimar eu aqui, porque eu tô olhando pela câmera. Não vou olhar na câmera mais, não. E vou... Pegar e vou... Triscando aqui nessa bolinha pra ela ir derretendo. E vou espalhando ela aqui. Ó. Espere esfriar, tá? Porque se você não espera esfriar, ele não fica bom. Espere esfriar o plástico. E aí você derreteu a bolinha, tá vendo? Você vai agora no plástico do botão, vai vir puxando um pouco assim pra misturar. O plástico do botão com o plástico do bico aqui. Do bico não, do troço aqui. Aí agora eu vou... Derreter. Gente, é quente, porque... Só o calor... Aí você roda ele aqui. Só o calor já tá queimando meu dedo. Gente, a gente não vai fazer isso aqui todo dia, né? Então, quando você for fazer, vou cuidar do mundo. Aí, espera secar. Opa! 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 Deixa eu... Tô passando assim pra poder fazer o ventinho secar. Ó. Olha lá como é que ficou. Ó, derreti o trem aqui dentro. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro aqui, ó. Ó. Pegar a distância aqui. O espinhozinho pra fora, né? Ó, ficou embaixo do lacinho praticamente. Ficou um pouquinho mais pra baixinho, só pra não ficar em cima do lacinho. Que o lacinho eu já tinha colado aqui, né? E você vai fazer a mesma coisa. Gente, todo cuidado do mundo, pra você não se queimar. E aí, pega de novo aqui, que eu tô colocando aqui no chão. Cuidado não queimar aqui o... Opa! Pera aí. Gente, isso aqui é só dicas, tá? Se você não quiser fazer isso aqui, tudo bem. Ah, e aí agora? Eu não tenho ferro de solda, mas tô doido pra pôr esses botão. O segredo vai ser você meter o prego aqui ou comprar a máquina. O ferro de solda é bem baratinho. Serve pra bastante coisa pra você tá fazendo. Dá pra você fazer sacolinha de TNT. Aí sempre você não solta, tá? Porque você tem que esperar secar um pouquinho o plástico lá. Pra você ir rodando aqui. É porque eu tô com a minha mão presa aqui atrás do celular. Então não dá pra eu me ficar manuseando. Ó. Derreteu aqui. Pronto. Ai, gente do céu. Esse troço é muito quente. Vou ser coitado pra não se queimar, gente, ó. Então se você quiser até dar um pouquinho rifadinho aqui, ó. Pra esfriar mais rápido. Já esfriou, né? Já esfriou, Yara. Lá que seja gerado. E aí depois, ó. Tic-teco. Ó. Lindo. Tirar o zoom aqui. E aí ficou assim. Ai, agora ficou com mais carinha de prendedor de bebê agora, né? Aí, ó. Assim. E assim. Ai, que graça, gente. Tô apaixonada. Ó. Uh, maravilha. Viu, gente? Então assim que eu prendi, coloquei o botão aqui de pressão. Qual a hora que eu fui bater, eu não sei, né? Talvez seja minha agressividade, né? Quebrou. Aí, quebrou. E aí eu fiz vários testes. Derreti, coloquei aqui. Isso aqui saiu só a hora que eu mordi aqui. Mordi. Aí ele pegou e desgrudou aqui. Tá certo, meninas? Então, ó. Pra sapatinho, eu particularmente não colocaria. Porque aquilo ali não tem como a mãe vai limitar a mãe. Agora, nos prendedor de chupeta ficou uma graça isso aqui, gente. Olha que lindo. Olha que lindezza que fica. Mas e se eu quiser colocar num tecido, Yara? Você vai dar um pequeno furinho no tecido, né? Um pequeno furinho só pra passar aquela pontinha. E fazer o mesmo processo. Tá vendo aí? Ó. Aí o trem derreteu lá dentro e... Segurou. Viu? Certo, meninas? Opa. Ó. Espero que vocês tenham gostado da dica. Tá? E... E é isso. Tudo que eu vou... Achando legalzinho, eu venho compartilhar aqui com vocês. Tá certo, meninas? Então, ó. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vou mostrar aqui pra vocês, menina. Aonde que queimou. Pra vocês não falarem que eu tô fazendo graça na frente de câmera. Aqui é uma caixa que eu joguei uns lixos. E aqui começou a pegar fogo. Aí eu vim aqui, ó. Com a misturinha, né? Rapidinho. Puxa, puxa. Burrifei ali. E... Pagou. Porque tava saindo fogo mesmo aqui, ó. Aí tive que colocar ali o cabelo só. Cuidado é pouco, hein, meninas?